Chara senhores, algum de vocês já deve ter clicado no vídeo porque ficou curioso e assim que viu falou Pelo amor de Deus, nunca mais eu vou ver isso aqui, já fechou o vídeo, já tem a galera aqui instantaneamente Abriu o vídeo e fechou por causa dessa musiquinha, por causa de ver Rei aqui atrás, King Hoje eu vim falar sobre um dos jogos mais difíceis que eu joguei nos últimos tempos E por que que eu insisti e gostei tanto, e por que que eu acho que talvez ele seja um dos jogos mais difíceis da atualidade Apesar de você conseguir zerar ele aí, eu vi que o pessoal usaria em média 15 horas aí da primeira vez Mas é um jogo que dá pra passar em 4 minutos, sim! Sejam muito bem-vindos a Gameplay no Youtube de Jump King, jovens Eu vou dar aqui o continue, certo? O que é pra gente voltar onde a gente tá Eu vou conversar um pouquinho com vocês, queria saber a experiência de vocês no vídeo com jogos difíceis Porque eu nunca entendi essa vibe da galera com jogos difíceis até eu terminar Sekiro, né? Terminei em live o Sekiro E foi muito legal, Sekiro Inclusive o jogo que ganhou o jogo do ano passado E agora eu vim mostrar aqui pra vocês também O Jump King, que é um jogo que já tava bem popular aí um tempinho atrás Demorei pra trazer esse vídeo, tá ligado? Mas foi esse tempo que eu tava sem produzir Olha aí, vocês já estão pra entender mais ou menos o que tá acontecendo, né? Eu terminei esse jogo em live Se você não viu as lives, fica de olho no Facebook Que em breve vai ter mais joguinhos muito divertidos E o que é o Jump King? Jump King é um jogo de pular O rei do pulo, né? O João do pulo praticamente aqui dos games Caralho, eu sei que eu já errei isso aqui, velho Enfim, mas por que que no final do ano passado É um jogo só de pular, não tem inimigos e tal? Enfim, como eu tava falando, dá pra zerar esse jogo em 4 minutos, tá? Tem o speedrun e é incrível É surreal, surreal, mano E, como vocês podem ver Nossa, mas a Tiff não parece tão difícil vendo você jogar Eu sei que não Mas você tem que pensar que eu já repeti esse mesmo momento aqui Que vocês estão vendo agora 45 vezes, certo? Acabei de errar E aí você volta Aí você tem que fazer de novo Então volta e passa Tá? Então, resumidamente, o jogo é Lá em cima da torre Tem uma Hot Baby Uma gatinha Uma crushzinha Olha, passei aqui, tá bom Enfim E o seu objetivo é chegar lá no topo da torre Certo? Ali é o DLC do jogo, né? Nesse lugar que vocês estão vendo Essa luz aí é um caminho secreto Mas eu estou repetindo o caminho normal aqui Porque eu já repeti esse caminho umas 500 vezes E aí, mano? Esse jogo, nossa, deu um drop de frame aqui Que estranho Enfim, mas é patível O quê, né? Porque o que é tão legal num jogo de pular, velho? Você tem jogos incríveis Com gráficos, né? Ultra rebon Primeiro que eu acho o gráfico desse jogo em pixel art lindo Aí, canhão, mas eu voltei Já tá dando um lag Esse aqui tá dando um lag Eu não sei o que tá dando um lag Tem algum problema Deve ter atualizado De algum problema de otimização Não sei o que é, mas tá dando... Você tá dando lag Eu estou lagado Olha onde eu voltei de novo Enfim, manos Eu sei que um de vocês Só de ver isso aqui Só de ver o que a gente já devem estar puto Já devem ter feito Mas tá dando um lag mesmo Eu não sei por quê Cara, tem algum problema de otimização aqui Eu não sei o que tá acontecendo Imagina Enfim Então, Patife, qual que é? Por que você tá trazendo esse jogo claramente Insuportável pra gente? Por que você tá dando um lag? Esse jogo me ensinou coisa pra caramba Assim como o Sekiro Assim como o videogames No final das contas Eles têm esse potencial Sei que uma galera não gosta de jogos difíceis Dark Souls Não entende Ah, mas pra quê? Passar raiva, né? No momento de relaxar Se jogar um jogo desse Passar raiva e tal Mas, mano Esses jogos Vêm me ensinando uma coisa muito importante No mundo dos videogames Que é a necessidade De a gente treinar a nossa paciência Pra jogar isso aqui Esse jogo aqui É o tipo de jogo Que, mano Que faz a sua paciência Ser elevada A décima potência Porque Você lida muito Com a frustração E com poucos momentos De satisfação Você se frustra Pra cada vez que você Vai fazer um negócio Você se frustra Tipo, sei lá, mano Quinze vezes, tá ligado? E você Se satisfaz Tipo, pouquíssimo De novo, mano Então, vocês estão vendo O mesmo trecho Já me frustrou o que? Umas cinco, seis vezes Sem parar Tá ligado? Mas, você fala Mano, por que, né? Que no final das contas As pessoas estão com isso, né? E, mano Eu sei que ele ganhou O jogo do ano no passado, né? E é um jogo O estilão aí Que o pessoal fala Só os likes e tal Você morre Você perde a sua experiência Você passa raiva Tem criaturas muito mais Que te matam com um hit E você perde o seu progresso E as pessoas gostam tanto Disso aqui, né? Então, essa é a reflexão Que eu queria trazer pra vocês Hoje aí Rapidinha Coisa rápida E a resposta que eu Particularmente achei E ela é muito simples O jogo Quando a gente joga muito videogame Eu, hoje, aí Tenho sete anos Produzindo conteúdo Pro YouTube Pra internet, né? De maneira geral E Vinte e poucos anos Não vamos falar exatamente Ai Vinte e poucos anos Detalhe, eu já zerei o jogo, tá? Vocês estão vendo aí Que eu tô com uma coroa É porque eu já zerei o jogo Um tênis Porque depois de zerar Eu subi lá em cima E peguei uma moeda Pra comprar esse tênis Eu tive que descer tudo de novo Enfim Depois de todo esse tempo De experiência É engraçado como a gente Começa a querer Na nossa vida Desafios, né? Que tenham Um grau de dificuldade Equilibrado, né? O Jump King É um jogo Que não tem inimigos E o fator aleatoriedade Dele é bem pouco Porque no final das contas Se você aprende A manha de cada um Dos pulos É É muito fácil Mas que mecânica É essa de pulo? O que deixou Tão difícil? Resumidamente A distância Que esse personagem Aqui pula É o quanto Você pressiona O botão de salto Eu tô jogando No controle do Xbox Mas dá pra jogar No teclado Eu vejo que a maioria Da galera joga Inclusive no teclado E mouse Pra ter mais precisão Com a tecla espaço E tal Enfim A mecânica desse jogo É isso Você Demora muito Pra masterizar ela Cada salto É um desafio diferente Oh meu Deus Aí eu fui bem burro Eu fui bem burro Pior que eu não sei nem Como é que eu vou sair daqui Agora Ai Errei Mano E aí a galera Ficou em live Porque eu gerei isso aqui Em live E a galera ficou tipo assim Meu irmão Como você tá aguentando Essa merda E aí eu falava pra eles Galerinha Eu tô tranquilo Às vezes dá uma raiva Entendeu? Tem hora que você erra E você fala Mano Mas esse jogo Ele tem um fator aprendizado Muito interessante Rapaziada Porque a parada é a seguinte Quando você vai jogar online O seu desafio É sempre o seu adversário Não é videogame Numa base geral É uma questão de desafios E quando você vai jogar online Por exemplo O seu desafio Quando você vai jogar online É superar o seu adversário E aqui É meio que superar você Constantemente Você tem que se superar O tempo inteiro Você tem que aprender O tempo inteiro Eu acho que é isso Que talvez Seja tão interessante Num jogo Desse estilo aqui Tá ligado? Que mano Se você não aprender A se superar A ter a parcer Você não consegue Tá ligado? Ah mano Voltando aqui de novo Detalhe Eu tô jogando bem pior ainda Na época que eu zerei o jogo Faz um tempo Faz uma semaninha Que eu zerei o game Tá ligado? E nesse meio tempo Obviamente que eu piorei Mas mano É muito louco Essa sensação Tipo assim De você Estar constantemente Se desafiando Em um game Tá ligado? E aí mano Quando você percebe O prazer Que uma dificuldade De um game Te faz sentir Então o fato De ele ser difícil Torna a vitória O prêmio dele Muito satisfatório Tá ligado? E quando você Começa a Superar Essa parada A frustração E você consegue encarar Mano Eu acho isso aqui De uma certa maneira Ensina coisa pra cacete Pra nossa vida Tá ligado? E a gente tá num mundo Hoje que as pessoas Ficam querendo colocar A culpa da violência Do mundo De bode expiatório Nos videogames Enquanto os videogames Têm um potencial Pra ensinar a gente A ter Um excesso De paciência E frieza E cálculos E perseverança Pra conquistar Que as pessoas Estão simplesmente Esquecendo Tá ligado? Tipo Tem uma matéria Num estudo Eu queria lembrar O nome da autora Do estudo Que a minha é muito foda Tem no TED Talks Que ela fala Sobre o quanto Que o gamer Ele tende A resolver problemas Muito mais fácil Do que pessoas Que não jogam Porque os videogames Eles colocam problemas Na nossa vida E a diversão É resolver esses problemas Seja o seu adversário Seja o seu adversário Do multiplayer Seja Um chefe difícil No jogo Ou que seja Um jogo fácil Mesmo Que seja o Super Mario Que te obriga Às vezes a fazer Um salto novo A... Enfim Mano O videogame Ele é um constante Desafio Ele é uma parada Que te tira constantemente Da sua zona de conforto Tá ligado? E isso Traz coisa pra caramba Pra nossa vida De maneira geral Tá ligado? Então tipo Mano Pra eu passar do desafio Aqui Eu tenho que ser persistente Paciente Treinar pra cacete Aprender a manter o foco No que eu tô fazendo Tá ligado? E mano Isso é muito louco Velho Eu acho que é o tipo De coisa Que hoje Quando a gente for Entrar numa discussão Que é muito frequente Sobre violência Nos games E tal A gente tem que manter Pra cacete A cabeça No lugar E... Entender que No final das contas O desafio E as coisas Que o videogame Trazem São extremamente Positivas Tá? Então esse papo aqui É porque A gente sabe Que de tempos em tempos A gente tem que lidar Com esse... Com essa conversa De violência Em videogames Novamente É sempre um saco E recentemente Eu tenho Fiz até alguns podcasts Algumas participações Que vão debater esse tema E que eu entendo Que a maioria de vocês Tem um pingo de paciência Mas eu achei um bom exemplo Trazer o Jump King Porque esse joguinho Simples de pulo Que vocês estão vendo Na sua frente Você talvez esteja Extremamente incomodado Tem um baita De um potencial Pra ensinar a gente A lidar com frustrações Que a gente pode aprender E levar pra vida É muito louco, né? Eu tô uma pessoa Muito mais calma Desde que eu terminei Jump King Aliás, desde que eu terminei Sekiro Eu tô muito mais calmo E eu tô disposto A enfrentar outros tipos De jogos Que antes Eu não enfrentava Porque de alguma maneira Eu sentia que as conquistas Desses jogos Não compensavam As frustrações deles E que é normal É um pensamento Que caso você tenha Você não tá errado Mas é uma experiência Que eu tive recentemente Que eu achei muito do caralho Eu queria compartilhar Com vocês Porque eu acho que Eu vejo hoje Como a gente acaba Se estressando Jogando videogame Passando por frustrações Sendo que No final das contas Isso tá sendo Às vezes uma lição Pra gente, né? Esse é o Jump King Tem pra PC Não sei se tem Pra outras plataformas Creio que não Me falem os seus pensamentos Que eu quero ler Então vai ser bem interessante Ver o que vocês Têm falado aí Se quiser ver Se vocês quiserem ver Mais o Jump King Se quiser ver o speedrun Que eu comente Ou ver os melhores momentos Das minhas 15 horas Que eu levei pra zerar Esse jogo Que sim, é possível De zerar em 4 minutos Se você não erra Nenhum desses pulos Que eu tô errando Uma certa frequência aqui Você termina o jogo Em 4 minutos É surreal E um jogo Que dá pra terminar Em 4 minutos Eu levei 15 horas E é normal Tá ligado? Isso é muito louco Enfim Quero saber o que vocês pensam Que jogos difíceis de exagerar O Dark Souls Sequilhos O Star Wars último aí Você aumenta A dificuldade dos seus jogos Você pega o seu jogo aí Quando você acha muito fácil Você coloca no hard No very hard Pra se sentir desafiado Me contem aí Vou ler os comentários Desse vídeo Vou respondê-lo Alguns, né? Obviamente que Os comentários Às vezes as pessoas Comentam 3 anos depois E aí eu acabo não vendo Mas aí os comentários Recentes Provavelmente vou tentar responder Tá bom? Manda aí Quero saber a opinião de vocês Enfim Espero que tenham gostado desse vídeo É um vídeo diferente É um vídeo batendo um papinho Amanhã volta a programação normal Eu tô me readaptando A rotina de produzir conteúdo Fixamente aqui pra internet Que depois desse break De duas semanas Eu ainda tô Meio que lidando com isso Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Filada Tudo bem que eu já sei desse jogo Se eu não tiver zerado Enfim É nóis Um beijo Tamo junto Até a próxima E tchau